Olá, o meu nome é Ana Costa e sou docente de Economia Comportamental, que é uma disciplina optativa do terceiro ano da licenciatura em Economia. Economia Comportamental tem vindo a ter uma atenção crescente, um interesse crescente, em diversas áreas, desde as políticas públicas, às questões sobre o funcionamento das organizações e tem também tido um grande interesse por parte dos estudantes nos últimos anos leitivos. A Economia Comportamental trata da decisão individual, mas da decisão individual em contextos reais, relacionada com o funcionamento dos mercados, com o funcionamento das organizações. E procura mostrar como na verdade a escolha, a decisão, é mais difícil, mais complexa do que geralmente é aprendido pelos alunos em termos do que é o modelo de escolha racional. O que a Economia Comportamental procura mostrar é que várias atitudes que são ativadas no momento da tomada de decisão e que são bastante permeáveis à forma como a informação é apresentada, ao contexto da decisão, são determinantes nas escolhas feitas. E que isso gera padrões comportamentais que se afastam de forma persistente daquilo que são os resultados esperados pelo modelo de escolha racional. Estes padrões comportamentais têm ajudado a mostrar e a dar explicações para um conjunto de aspectos, de fenómenos, de problemas, que o modelo de escolha racional tem dificuldade em acomodar. Por exemplo, porquê que as pessoas têm tendência a procrastinar, a adiar o momento da tomada de decisão? Porquê que se formam nos mercados financeiros bolhas especulativas? Porquê que as pessoas têm dificuldade em ser preservantes com os seus objetivos inicialmente formulados? Porquê que há tendência para o sobreconsumo e a subpoupança? Mas também porquê que os indivíduos são capazes de fazer muitas coisas em coletivo, conjuntamente e não se comportando necessariamente sempre como racionais egoístas? E, portanto, o modelo de escolha racional é, de alguma forma, escrutinado, criticado a partir de dois aspectos. Da ideia de que a racionalidade não é ilimitada, muito pelo contrário é limitada, atendendo àquilo que é a instabilidade, a incerteza dos contextos reais, do funcionamento dos mercados e das organizações, e também que os indivíduos, as motivações dos indivíduos, não se caracterizam apenas pelo interesse próprio. Bem, tendo em conta que esta é a substância, o conteúdo fundamental da disciplina, queria também falar-vos um pouco sobre a metodologia, a metodologia de aprendizagem, a forma de avaliação. E o que temos experimentado nos últimos anos é uma metodologia de aprendizagem que permite um acompanhamento ao longo do semestre, uma grande participação nas aulas, uma grande interação entre docente e alunos. E, portanto, o que se tem procurado fazer é que os alunos têm tomado, têm tido uma participação muito ativa nas aulas, na exposição da matéria. Isso é feito por um trabalho ao longo do semestre de leitura e crítica de textos, por também um trabalho de grupo e pela experiência de procurar encontrar exemplos, casos concretos de aplicação das teorias comportamentais. E isso, de fato, tem tido um enorme sucesso em termos das aulas, que são aulas bastante dinâmicas e bastante participadas, e também no sucesso da disciplina, em termos da avaliação dos alunos. Portanto, para além do teste, estas são as duas formas de avaliação que são privilegiadas. Espero por vocês. Adeus.